Eleições 2016. A Justiça Eleitoral está atenta. É que nesse período é comum que os comitês de candidatos contratem menores de idade para trabalhar. E essa prática é proibida. A fiscalização contra o trabalho infantil durante o período das eleições municipais será feita pela Procuradoria Regional Eleitoral e pelo Ministério Público do Trabalho. Quem tem menos de 16 anos de idade não pode trabalhar em campanhas políticas. Já quem tem entre 16 e menos de 18, até pode, mas com algumas condições. Entre elas, não trabalhar em ruas e avenidas, porque são consideradas pela lei trabalhista locais de risco. Os candidatos ou as chapas encabeçadas por eles serão penalizados caso descumpram a legislação. Há uma aplicação de multa e a depender do contexto geral, podendo, se a gente localizar, identificar abuso de poder político e econômico, inclusive podem ser tomadas medidas que redondem com a cassação do registro. Os trabalhadores que ficarão em ambientes externos têm direitos a benefícios. A necessária concessão de colete, tira, refletora e o fornecimento de protetor solar, chapéu de proteção. A necessária com a criação de colete, tira, refletora e o fornecimento de protetor solar, chapéu de proteção.